A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira uma operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil no Vale do Aço. Uma ordem judicial foi cumprida na casa do investigado e a Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente aqui, né? Ô Gisele, normalmente tem os nomes diferentes, você vai falar do significado do nome dessa ação aí, né? Presidium. Nico, a operação Presidium significa proteção em latim. A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em uma casa em Timóteo. O principal objetivo dessa operação é obter novos indícios, novos elementos de provas que corroborem com os indícios já existentes ali pela Polícia Federal em relação a armazenamento de conteúdo alusivo ao abuso sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Federal, tudo indica que estes materiais estariam guardados em equipamentos eletrônicos, né? Computadores. A polícia agora vai continuar nas investigações do caso. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Tem que combater mesmo, né? É, normalmente a galera fica fazendo isso aí no notebook, achando que a polícia não vai em cima, não rastreia, né? Vai nessa. Eu vou esquecer. Eu vou fazer isso aí.